Eu queria só por um segundo falar deste mundo do jeito que eu penso Te mostrar na minha utopia, minha fantasia mudando o universo E pra falar desse meu sonho louco, peguei a caneta e fui fazendo um verso Um verso pra matar a sede, um verso pra matar a fome E um verso desses que tem força pra arrancar o ódio de um coração Um verso pra acabar as guerras, um verso pro amor vencer Um verso pra mudar a história que eu canto agora na minha canção Mas como pode um violeiro com um simples verso mudar esse mundo? Eu pelo menos um passo, conto com você pra dar um segundo Eu sei que Deus tá dentro tudo e não tá nada satisfeito com seus filhos Mas com amor e paciência eu sei que Deus pensa em pôr tudo nos filhos Um verso pra matar a sede, um verso pra matar a fome E um verso desses que tem força pra arrancar o ódio de um coração Um verso pra acabar as guerras, um verso pro amor vencer Um verso pra mudar a história que eu canto agora na minha canção Mas como pode um violeiro com um simples verso mudar esse mundo? Eu pelo menos dei um passo e conto com você pra dar um segundo Eu sei que Deus tá dentro tudo e não tá nada satisfeito com seus filhos Mas com amor e paciência eu sei que Deus pensa em pôr tudo nos filhos Mas como pode um violeiro com um simples verso mudar esse mundo? Eu pelo menos dei um passo e conto com você pra dar um segundo Eu sei que Deus tá dentro tudo e não tá nada satisfeito com seus filhos Mas com amor e paciência eu sei que Deus pensa em pôr tudo nos filhos Mas com amor e paciência eu sei que Deus pensa em pôr tudo nos filhos Bom dia pra você, bom dia pra sua família Viver a vida vale a pena, obrigado viu gente, obrigado de você estar com a gente aí de novo E olha, busque mesmo perceber na sua vida as coisas bonitas Que todos os dias a vida lhe oferece E aí você vai vendo que viver a vida vale a pena Mas só vale a pena viver a vida quando a gente a vive com fé, com esperança, com amor É isso mesmo, senão não vale a pena, você sabe disso Gente, deixa eu te falar uma coisa, você acredita em olho gordo? Não é olho de gordo não, olho gordo Olho gordo, mal olhado, essas coisas assim? Então nós vamos conversar hoje sobre superstições Crenças e superstições Olha que interessante o nosso assunto hoje vai ser Crenças e superstições Por que? Por que que eu... Superstições Por que que eu queria falar com vocês? Sabe por que? Porque cristão que é cristão de verdade não pode acreditar nessas coisas Me desculpa, fala a verdade Fala a verdade Ou você acredita nisso ou você acredita em Jesus Não tem jeito Deixa eu falar por uma coisa aqui Sabe por que que começou esse negócio de superstições, crenças Aliás, por que superstições? Superstições é uma coisa da pré-história Da pré-história Sabe? No tempo que as relações com o divino eram animistas Você sabe o que que é? Animistas Olha que coisa Animista Ou seja, animista O que que é isso? O animismo é... As pessoas acreditavam que quando você manipulasse alguma coisa da natureza Aconteceria algo É O animismo é assim Então você manipula lá uns gravetos Ou então mexe num animal Ou bota um chifre de uma coisa aqui Ou enterra uma coisa, uma caveira de burro ali Aí mexendo naquilo Acontece uma coisa O que que é isso? Isso é uma... A religião animista Que é a maneira de acreditar da pré-história Era assim Então olha que coisa maluca Olha que coisa maluca Nós estamos hoje no ano 2000... Não, século... Século 21 Século 21 E aí nós ainda temos comportamentos da pré-história Ah, eu não vou passar debaixo da escada porque dá azar Ah, eu não vou passar debaixo... Vou ver o gato preto que não sei o que Ah, é... Tinha uma super... Ah, é... Não posso... Ah, sexta-feira 13 Ah, eu vou ver sexta-feira 13 Ou seja Coisas Que... Resquícios Coisas que vem lá da pré-história De uma religião animista Onde eu manipulo as coisas Eu começo a acreditar E o pior O pior O que que é crença? O que que é superstição? É... A superstição é É uma crença Olha aqui Crença Em algo Sem razão Sem razão Escuta Razão O que que é razão? Razão é Razão é isso aqui, ó Você usar a sua cabeça A lógica O conhecimento A ciência Tudo que você sabe Quando você acredita em algo Que não tem razão Que não é razoável Ou seja Razo... Razoável É uma superstição É uma superstição É acreditar em algo que Não foi baseado Na razão Na razão Não é É diferente De repousar Ah, eu acreditar numa coisa Que eu não vejo Posso acreditar Isso é fé Acreditar numa coisa Que eu não vejo Isso não Não é questão Não é questão De superstição A superstição É quando você começa A ter na sua vida Crenças em coisas Que não é razoável Que não tem razão E aí eu digo Ou em que? Baseado de repente Numa religião animista Que você acha Que vai manipular As coisas E vai dar E vai dar errado Ou vai dar certo Quer ver um exemplo De uma atitude animista Pega uma galinha preta E bota numa Uma gamela Com pipoca E aí põe na Na encruzilhada Encruzilhada Pronto Aí vai acontecer o que? Vai matar a galinha Mata a galinha Ela ficar lá Eu uma vez Peguei uma galinha Na macumba De Que ela tava Coitada amarrada E ficou Entrevada a galinha Tadinha Porque amarraram A galinha na pipoca A única coisa O mal que fez Foi pra galinha Agora uma coisa Olha que absurdo Olha que absurdo Acreditar Que Se eu vou Manipular esse tipo De coisa Aí eu tava Botou a galinha Botou a pipoca Botou na encruzilhada Isso Vai fazer assim Na natureza E vai fazer Ué Então tá vendo? Não Sem razão Isso não significa Também que você vá Humilhar o outro Por acreditar nisso Tem gente que acredita Tem gente que acredita Mas Você não vai humilhar o outro Não vai fazer com que A religião do outro Seja Seja de repente Motivo de Chacota Porque você não acredita Agora Você Tô falando pra você Você que de repente Você que é cristão Que assumiu na sua vida Um compromisso Com aquilo que Jesus Fez por você Morreu e ressuscitou por você Não pode acreditar nessas coisas Não pode Não pode Olha que coisa mais maluca também Quer ver uma coisa antiga Quer ver uma coisa antiga Que é crença e superstição A pessoa acreditar Que os astros Vão reger a sua vida Ora Mas que coisa Ah que o astro Tá na confluência tal No diabo tal Pelo amor de Deus Gente Qual a diferença Que vai fazer o astro ali O astro ali O astro ali Qual a diferença Que isso vai acontecer Então É você acreditar Em algo que não seja Razoável Por exemplo Se tem Saturno girando lá Pá 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 O Saturno entrou Virou na constelação Na via lá Tá na via lá Aqui Ele virou aqui O que que vai acontecer Na minha vida Porque o Saturno fez isso É Você pode acreditar Em qualquer coisa Todo mundo é livre Pra acreditar em qualquer coisa Mas a gente deve procurar As razões da nossa fé São Paulo falava isso São Paulo falava isso Busca as razões Da sua fé A gente não pode Simplesmente acreditar É Porque obrigaram A gente a acreditar Não 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 É E o primeiro a dizer Isso é o cristianismo O cristianismo diz o seguinte Vai acreditar Mas com razão Vai acreditar Mas racionalmente Pela Pelo amor de Deus Né A gente sabe que A primeira forma Da gente ter fé É pela dúvida Sabia Primeira dúvida Depois da fé Então a gente tem que A gente tem que duvidar Pra que depois a fé venha Então diante das coisas Duvide Pra depois você acreditar E é importante Que você possa Usar a razão Sim Porque Deus te deu A razão Pra que você possa Usá-la E usar também Pra que tenha fé Então não aceite De repente Coisas que você De repente Não venha Não possa Ser razoável E você De repente Começa a acreditar Nas coisas Pra terminar Pra terminar o nosso tema Eu queria dizer Por que eu falei Tudo isso aí Porque muito facilmente A gente muda E tira o poder De Deus E bota o poder Nas coisas A gente tira o poder Que Deus tem De mudar a nossa vida E bota nas coisas A gente bota O nosso poder em que? No número No astro O pecado me sequestrou E eu fui resgatado Pelo seu sangue E eu tô aqui Vivo por causa dele E vivo por causa dele Então não posso De repente Mudar a ordem das coisas E dizer que outras coisas Têm mais poder Do que ele Não E não E não Pronto Imagina Imagina É É É É É É É Chega a ser até Irreverência E falta de respeito Eu de repente Acreditar em coisas E não acreditar Naquele que é Naquele que pode Pode tudo Tá bom? Então Olha Começa a perceber A próxima vez que você Ficar Meio aí cismado Ah será? Sexta-feira 13 Ah meu Deus Gato Preto Cruzou na estrada Passou por debaixo Da escada E na próxima vez Você pensar isso Pensa aí Fala aí Pera aí Quem é maior Na minha vida? E você vai perceber Que maior é Jesus Tá bom? Gente vamos lá Aqui ó Deixa eu falar uma coisa Pra você Nós vamos acompanhar Uma matéria agora De uma instituição Que cuida das crianças Veja que beleza Presta atenção Padre Juarez A partir de agora Agora nós vamos conhecer A casa de acolhimento Em busca dos sonhos Que crianças são essas? Então crianças Em situação de risco Crianças que sofreram Um abandono E elas vêm pra cá Trazidas pelo Conselho Tutelar E pelo Ministério Público Essas crianças Vocês trabalham o que? Nela? Educação? Também são encaminhadas Pra adoção ou não? Então aqui A instituição Ela atende A parte pedagógica Através de oficinas Eles realizam atividades Também são matriculadas Na escola Pública e municipal Da rede municipal Estadual De ensino E aqui eles desenvolvem Várias atividades Participam da comunidade Cursos Profissionalizantes Então A gente Atende todas as necessidades Da criança E do adolescente Já que você tocou no assunto De necessidades O que vocês O que essa instituição Mais precisa hoje? É Assim Todas as necessidades Que a criança necessita Roupa Calçado Alimentos No geral Tudo que uma criança precisa Doação de imóveis Também a gente aceite Assim A parte de cadernos De livros Brinquedos Então Tudo de necessidade De uma criança E um adolescente Ok E quem estiver nos acompanhando E desejar ajudar vocês Qual é o telefone de contato? É 0prestadora 11, né? Isso É 011-2379-4800 Tá ok Muito obrigada Padre Juarez É com o senhor no estúdio Obrigado, viu? Obrigado mesmo E olha que matéria bonita Viu, gente? Matéria bonita Que nos edifica E nos leva também A fazer algo pelo outro Olha, gente Eu vou receber aqui Nós já recebemos aqui até Já esteve aqui com a gente Mas É Um grande talento Um grande cantor E Realmente uma pessoa Muito simpática A minha Cleiton Saraiva Que canta pra gente Agora Sou um barco No meio Do mar E o vento Que me leva É Jesus Sigo em frente Pra trás Não vou olhar O céu É a minha Direção Calo o meu querer Para ouvir O que Deus quer Vou Pra onde o vento Do Senhor levar Não vivo eu Mas Cristo vive em mim Não vivo eu Mas Cristo vive em mim Os Teus planos Pra minha vida Sei serão perfeitos Teu caminho Tua vontade Por Te amar Senhor Aceito Cale o meu querer Para ouvir O que Deus quer Vou Vou Pra onde o vento Do Senhor Levar Não vivo eu Mas Cristo vive em mim Não vivo eu Mas Cristo vive em mim E os Teus planos Pra minha vida Sei serão perfeitos Teu caminho Tua vontade Senhor Senhor aceito Senhor aceito Deixei o meu cais Estou longe em alto mar Deixei tudo pra trás Quando ouvi a Sua voz Reina em mim Reina em mim Senhor Reina em mim E me leva As águas Tranquilas Reina em mim Senhor Reina em mim Senhor Não vivo eu Mas Cristo vive em mim 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 E os teus planos pra minha vida, sei e serão perfeitos, teu caminho, tua vontade, por te amar, Senhor, aceito. Cleiton Saraiva, obrigado, que beleza. Que bom, Cleiton. Cleiton, olha aqui, vou mostrar aqui de novo, Tatão, mostra aqui, é o primeiro CD solo, né? Primeiro CD solo. Você participou naquele CD do Louvor Acústico. Inclusive, vim com o Louvor Acústico aqui. Foi, Louvor Acústico. Aí depois, no Diego também, você fez... Isso, DVD do Diego Fernandes. E o do Bote Fé Brasil, lá em Natal, né? Isso, participou dele também, tudo isso. Recentemente, participei no CD do Batista Lima, que é um cantor católico também. Que beleza. Agora é o CD do Cleiton Saraiva, olha que beleza. Olha, vou falar uma coisa, a sua voz é muito gostosa de escutar, viu, Cleiton? Deus abençoe mesmo, que gostoso mesmo. Amém. É gostoso porque quando a gente escuta música, de repente as vozes parecem quase que ficam tudo igual, né? Aliás, hoje o Protus tem a capacidade de fazer todas as vozes iguais, né? Verdade. Tudo fica igual. Verdade. E a sua voz é gostosa, tem um timbre gostoso, né? Amém. Muito gostoso mesmo. Amém. Me fala, e como é? Tá fazendo shows? Graças a Deus, padre. Isso. O CD acabou de sair do forno, tem quase tempo. Muito pouco tempo. E graças a Deus a agenda já tá aí bastante movimentada. Divulgação até nas TVs. Ótimo. Alguns shows. Já fiz o show de lançamento no Acre. Vou fazer agora... Opa! Que é o estado onde eu nasci. Vou fazer em Manaus. Você é do Acre, né? Nasci no Acre, mas morei sempre na Amazonas. Olha que beleza. Aí eu vou fazer em Manaus agora, dia 22 de setembro também. Então vamos lá. Show de lançamento. Show de lançamento em Manaus vai ser 22 de setembro. Agora, galera de Manaus aí, não pode perder. Todo mundo ligado. Por favor. Lançamento do CD, hein? Lá em Manaus, né? Manaus. E tenho sentido bastante apoio de todo mundo que ouve. E, claro, bastante testemunhos, né? Que bonito. Estou bem feliz com os testemunhos que eu tenho ouvido sobre esse disco. E deixa eu te falar, o pessoal quiser contratar, como vai fazer? Telefone. Telefone vai ligado no 012-3186-2700. Gente, muito bom. 3186-2700. 012. Ou um e-mail para agenciamento.com.br. Codimuc é a minha gravadora. Mas é muito fácil. Olha aí, eu vou falar de novo. Agenciamento.com.br. Tá bom? É o e-mail que você vai passar. E o Facebook? Facebook, Cleiton Saraiva. Twitter, Cleiton Saraiva. site, CleitonSaraiva.com. Lá você pode baixar a minha música de trabalho também. Ótimo. Olha, vou explicar uma coisa para vocês. Gente, ó. Cleiton Saraiva. O Facebook é www.facebook.com.br. Cleiton Saraiva. O Twitter, arroba Cleiton Saraiva. Isso. O site, www.cleitonsaraiva.com.br. Não, ponto com. Não, ponto com. Ponto com. E é Cleiton. Não é Cleiton da margarina, não. É Cleiton com E, né? Com E aí. E aí, Cleiton. Não é mal. Não é mal, tá bom? E deixa eu te falar uma coisa. Ô, Cleiton, tá muito bonito o CD mesmo. Muito bonito mesmo, viu? Olha esse CD, padre. O repertório dele eu escolhi em dois anos. Olha. Ouvi mais de 450 canções. Olha. Foi um trabalho árduo. E tá lindo, lindo mesmo. Lindo mesmo, viu? E você vai cantar mais pra gente, né? Vou cantar mais. Vai cantar. Você vai cantar o que agora? Em Ti É Meu Lugar. Em Ti É Meu Lugar. Em Ti É Meu Lugar. Cleiton Saraiva canta pra gente. Obrigado. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Até semana que vem, gente. A minha conquista é fazer Tua vontade em mim. Meu Deus, escolheste-me pra ser servo Teu, eu digo, vou onde mandar. Da Tua entrega por mim, não me esquecerei. Eu reconheço em Ti, a vida eu encontrei. Por esta aliança, por esta aliança, quero consumir meus dias, o meu viver. Vem ficar junto a mim, Senhor, pois em Ti, em Ti é o meu lugar. Eu não quero viver longe de Ti, do Teu amor.